O uso recreacional de cannabis, corretamente. Agora aqui, mais e mais, é distinção que está vendo assim entre medical e recreational use. Este é experto, não? Está difícil para fazer distinções sobre o que malo tem que um hende usa algo sano para barrar o estresse. Que tem roupa menos danhada com o alcohólico. Então, agora, eu penso que não tem nenhum motivo para questionar que eu estou ajudando uma pessoa com o recreacional de uso que está a controlar esse estresse, que tem benefício para a sua saúde. Porque uma pessoa que constantemente está bom de estresse, que tem problema de sonho e não pode dormir bom. E agora, quando não pode dormir bom, o órgão não está bem atrás, que nem que, em esse sentido, o recreacional use tem um efeito positivo para a sua saúde, mas a maneira não se explica. Desde o dia 1, tem a restrição de 18 anos. Uma vez que vai legalizar, também tem controle de maneira, que tem em outros coffee shops também, em Amsterdã, que tem apenas gente adulta por dentro do lugar também. Uma vez que você conhece Amsterdã, uma vez que tem uma atração, que tem um fluxo de gente também, que tem um fluxo de gente também em São Nicolás, e agora eu vou trabalhar em São Nicolás, eu vou investir em shopping malls, eu vou investir em diferentes outros comércios, e assim é que isso vai crescer, vai dar uma vida. São Nicolás, agora aqui, está morto. Apesar de todas as promessas com o diferente governo, São Nicolás está morto. E pensei, é um plano aqui para dar uma vida nova em São Nicolás. Apesar de tudo, tem sentido eu também competir com o Panamá, mas nós não podemos competir com o Panamá. O Panamá tem um canal de Panamá, e já investe um bilionário no nível de Panamá. O Panamá já está estabelecido, mas nós não podemos competir em um nível mais, que nós temos que buscar uma outra alternativa, que não é plana em nota realística, então, diz, volta, ganha, e o povo de São Nicolás tem tempo de campanha aqui, e, as usual, e depois São Nicolás está aqui, mais coisa. Diz, aí é o voto, e depois não está aqui, mais coisa.